A gente vem representando o que, meu amor, gente? Eu venho a frente ao carro da Aurora Boreal, então eu venho representando muito brilho, a fantasia é toda furta-cor, então a gente tá bem no clima, dobradinha na avenida! É verdade, né? Dois dias, garota! Eu sou maluca, meu pé tá estraçalhado, bom? Tá botando, tá botando! Correndo, tô morrendo, bota o costeiro! Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara!